Já faz algum tempo que você anda diferente E o sentimento, eu não sei onde foi parar Nos nossos momentos, não são mais como antigamente Que sofrimento, eu não canso de me lembrar Como era lindo o nosso amor, sentindo o fogo do prazer Não tinha mal, não tinha dor Me diz o que eu devo fazer Não importa quem de nós errou Vamos tentar nos entender Eu não vejo, eu não quero outro beijo Vê se entende a você que eu desejo O seu corpo colado no meu E a noite inteira você e eu Diz que é fácil e que logo isso vai passar Pois eu choro só de imaginar Que esteja tomando outra direção Vai ser muito pro meu coração Eu não vejo, eu não quero outro beijo Vê se entende a você que eu desejo O seu corpo colado no meu E a noite inteira você e eu Diz que é fácil e que logo isso vai passar Pois eu choro só de imaginar Que esteja tomando outra direção Vai ser muito pro meu coração Coração Os nossos momentos Não são mais como antigamente Que sofrimento Eu não canso de me lembrar Como era lindo o nosso amor Sentindo o fogo do prazer Não tinha mal, não tinha dor Me diz o que eu devo fazer Não importa quem de nós errou Vamos tentar nos entender Eu não vejo, eu não quero outro beijo Vê se entende a você que eu desejo O seu corpo colado no meu E a noite inteira você e eu Diz que é fácil e que logo isso vai passar Pois eu choro só de imaginar Que esteja tomando outra direção Vai ser muito pro meu coração Eu não vejo, eu não quero outro beijo Vê se entende a você que eu desejo O seu corpo colado no meu E a noite inteira você e eu Diz que é fácil e que logo isso vai passar Pois eu choro só de imaginar Que esteja tomando outra direção Vai ser muito pro meu coração Eu não vejo, eu não quero outro beijo Vê se entende a você que eu desejo O seu corpo colado no meu E a noite inteira você e eu Diz que é fácil e que logo isso vai passar Pois eu choro só de imaginar Que esteja tomando outra direção Vai ser muito pro meu coração Vai ser muito pro meu coração Eu não vejo, eu não quero outro beijo Vê se entende a você que eu desejo O seu corpo colado no meu E a noite inteira você e eu Diz que é fácil e que logo isso vai passar Pois eu choro só de imaginar Que esteja tomando outra direção Vai ser muito pro meu coração 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 Ah, ah, ah